E aí, vamos continuar o nosso trabalho de preparação para a prova do Enem? Meu nome é Marcelo Xavier, sou professor de matemática e a gente está resolvendo a edição 2013 dessa prova Caderno Amarelo. Hoje vamos fazer a questão 152. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é 6, 7, 8, 11 ou 12. Parece ser uma questão bem simples, né? Pelo que a gente está percebendo, é só pensar em quantos metros eu preciso cercar e dividir pelo tamanho do rolo. Basicamente é isso, não é isso? Então vamos fazer, vamos à obra. Olha lá, está lá o nosso terreno, o comprimento da cerca. 81 mais 190 mais 81, que dá 352 metros. Cada rolo tem quantos metros? Ah, cada rolo tem 48 metros. Então, a quantidade de rolos que eu vou comprar vezes 48 tem que ser superior ou igual aos 352 metros. Pode ser que sobra um pouquinho de tela. Nem sempre o rolo é vendido na loja do tamanho exato que a gente adoraria que fosse vendido. Ok? Então eu vou comprar uma certa quantidade de rolos que multiplicado por 48 tem que ser superior ou igual a 352. Se N vezes 48 é maior ou igual a 352, o N é maior ou igual a 7,33. E aí, marcaria qual a opção? Marcaria o 7 ou marcaria o 8? Ora, o N tem que ser maior ou igual a 7,33. 7 rolos não serão suficientes. Esse cara tem que comprar necessariamente 8 rolos. Opção, letra C. Fica atento que a pegadinha estava ali te esperando. Muitos alunos, eles me contaram quando saíram da prova, saíram felizes da vida achando que tinham acertado essa questão. Porque eles acharam 7,33 e aproximaram para 7. Não era uma questão de aproximar. A quantidade de rolos tinha que superar 7,33. E aí o aluno que fez tudo certinho, deu mole na hora H. E você não está aqui para dar mole. Ok? Meu amigo, um abraço. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri